Positivamente começando, e a minha convidada de hoje é muito querida de todos vocês, vocês pedem ela sempre, eu tô muito feliz de estar aqui à frente com ela, Fernanda Brum, bem-vinda! Obrigada por esse convite maravilhoso, esse podcast que é tão lindo, não só por sua presença, é claro, porque você entrevista de maneira perfeita todos os seus convidados, mas porque o Espírito Santo mora em você e todo mundo sabe disso, todo mundo percebe a presença do Espírito Santo dentro de você. Muito obrigada, muito obrigada que ele permaneça aqui eternamente, que é isso que eu mais desejo. É isso que ele vai fazer, eu tenho certeza. Fê, posso te dizer? Pode, Fê! Fê, já estou no íntimo, é tão bom quando a gente sente a vontade, né? Na presença das pessoas, e você faz com que a gente se sinta à vontade logo de cara. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos vocês por me chamarem, por pedirem. Olha o pessoal aí, é realmente, há sido ali pedindo muito, 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 eu sei que sua agenda é bastante cheia. Mas não tão cheia pra eu não vir, não faça isso. Não, mas eu me sinto lisonjeada, porque eu sei dos compromissos, eu sei que você tem um compromisso já com o teu ministério, com os teus louvores, com o teu público, com a tua vida, né? A gente poder conciliar tudo, como mãe, esposa. Mas sempre dá um jeitinho pro que a gente quer, na verdade. Com certeza. Eu aprendi que distante é um lugar que o coração não conhece, né? Nada é tão longe que o coração não chegue lá, né? Sim. Então, pro coração é sempre perto. Sim. E você chega no coração das pessoas através da sua voz, né? Em nome de Jesus. Isso é tão bom, né? Amém, é sim. Mas eu quero saber como começou tudo isso. Eu vou lá no princípio, eu sei que muita gente já sabe da sua história, mas alguns são novos aqui e querem aprender com a caminhada de cada convidado, né? Sim. Como começou a tua caminhada com Deus, a tua caminhada de fé? Minha caminhada começou aos cinco anos de idade. Quando meu pai, que regia um coral, me colocou pra cantar uma música na igreja do R.R. Soares. Eu tinha cinco aninhos. Sua família já era cristã, seu pai? Toda a minha família, sim, mas meu pai tava desviado um tempo. Minha mãe veio pra Jesus por causa de uma cardiopatia. O meu avô levou ela pra igreja, o avô, por parte de mãe, né? Levou ela pra igreja pra ela ser curada. Ela foi curada e todo mundo voltou pra igreja. E aos cinco anos eu cantava na igreja já. Só que dos 13 aos 16, quando meus pais se separaram, eu tive um momento de rebeldia e não quis mais saber de ir à igreja com ninguém. Minha avó, paterna, era aquelas irmãs de oração do coque, sabe? Bem avivada, cheia de... Olha lá! É isso mesmo! E ela continuou orando pela família. Mas dos 13 aos 16, eu vivi tanta coisa intensa que eu conto no meu livro, que parece até que foram mais anos do que eu vivi. Eu fui pra música secular, fui ser atriz, fiz teatro lá no Teatro Barra Shopping. E não frequentava a igreja nessa época mais. Não, não ia mais. E a vida não ficou legal pra mim. A depressão me pegou nessa época, muito álcool, vontade de morrer. Eu tentei algumas vezes algumas besteiras, né? Fui parar no hospital com coma alcoólico. Então, assim, essa fase dos 13 aos 16 anos, quando Jesus me salvou, foi uma fase bad. Foi uma bad daquelas de morrer mesmo. Jesus me salvou várias vezes nesse período. Você morava com seus pais nessa época? Eu morava com todo mundo. Eu morava na minha mochila. E eu... Olha só que interessante, Karina. Porque essa é uma fase que eu acho que a grande maioria dos adolescentes passam, né? Essa fase de rebeldia. Passam. Às vezes dentro da própria casa. Com causa e sem causa. Exatamente. E como foi esse período e como você saiu dessa fase, né? Pois é. Eu morava na minha mochila. Eu vivia na casa da minha avó, na casa da minha tia, na casa dos amigos. O tempo todo eu nem sabia que eu tava sendo preparada pra ser missionária. Porque hoje eu vivo na minha mochila, na minha mala de novo, né? Pra todos os lugares. Mas o momento em que eu me converti é algo muito... É um ponto muito forte na minha vida até hoje. Porque eu tava muito no mundo. Tava completamente deprimida, acabada. E eu fiz uma oração. Porque parecia até que em Deus eu não acreditava mais. Eu tava tão gelada, tão magoada, sabe? Por tudo. Relacionamentos errados. Pessoas que tinham perfil abusivo emocionalmente falando. Então eu fiz uma oração. Senhor, se o Senhor é aquele mesmo Deus que eu servi com cinco anos de idade. Que eu fui batizada com o Espírito Santo e falei em línguas. Fala comigo. Você foi batizada com cinco anos também? Com línguas estranhas. Foi algo forte com a minha avó. Desde muito menina eu vivi o poder do Espírito Santo. Cura divina nas casas, sabe? As pessoas eram trazidas assim, doentes. A minha avó dispensava o carro. Pode ir embora o carro, deixa a pessoa. E a pessoa levantava e era curada. O que fez você se afastar? Antes da gente voltar no que você falou. Se você já tinha essa vida, né? Essa experiência tão forte. O que fez aos treze você mudar de rumo? O divórcio dos meus pais. Meus pais eram muito firmes na igreja. Era um casal muito perfeito pra mim. Eu tinha uma idolatria por aquele relacionamento perfeito. Eu não conseguia ver falhas nos dois. Eles eram chamados de casal vinte. E aí quando eles se divorciaram, aquele meu mundo caiu. Uma decepção forte. Foi forte. Até eu perdoar os meus pais, que foi um outro caminho. Até eu perdoar meu pai e minha mãe por tudo que tinham escolhido pra vida deles, né? Não era algo que eu tinha que perdoar por minha causa. Eu tinha que perdoar porque eles não são perfeitos. A gente tem os pais que a gente tem. E é tudo que a gente tem. A gente tem que dar amor, carinho e tem que respeitar os pais, honrar os pais. Não é se eles forem perfeitos. Não é se te tratarem bem. Não é se nunca errarem. Você tem que tratar os pais e honrar os pais porque eles são seus pais. Eu aprendi isso nessa fase que eu me converti. Então, o que me levou pro fundo do poço foi o divórcio dos meus pais, sim. E a minha rebeldia. Porque eu não posso colocar só a culpa neles, né? A minha maneira de ver. Tem gente que passa uma boa por isso e olha e continua com Jesus e entende que foi uma fatalidade, uma coisa que aconteceu, uma tragédia. Ninguém quer se divorciar. As pessoas não se casam pra isso. Mas foi o fundo do poço mesmo pra mim. E daí, pra você ser resgatada dessa fase. Uau! Foi lindo, Karina. Foi lindo que eu vivi porque eu pedi ao Senhor. Fala comigo. Aparece na televisão. Na televisão? Você queria? Eu queria e as coisas começaram a acontecer comigo. Eu pegava o ônibus e o motorista falava assim, menina, volta pra igreja. Aí eu, vocês estão me perseguindo, não é possível. Esse motorista não sabe quem sou eu. Às vezes me chamava pelo nome, Fernanda, volta pra igreja. Eu parava na barraquinha de Cachorro Quente, a moça do Cachorro Quente falava pra mim, você não foi feita pra cantar no mundo, você é da igreja. Ela não sabia nem o que estava dizendo. Sim. Aí eu lembro que a minha turma, a minha banda, começou a dizer, você tem voz de cantor gospel? Aí eu dizia, eu não gosto de gospel, eu não gosto de cantores gospel. E o meu pai começou a observar isso. Mas o mais forte foi, eu cheguei um dia em casa, não tinha bebido nada, não tinha fumado nada, não estava doida, não estava alta, nada. Eu cheguei em casa e falei, Deus, o Senhor me quer, fala comigo. Aí eu fui arrebatada, Karina. Como assim? Eu fui arrebatada, eu vi, eu saí do meu corpo, comecei a andar pela casa, quando eu olhei, o meu corpo estava na cama, e eu estava fora do corpo. Você estava orando, assim, falando com Deus. Eu orei e fui dormir. Então, o apóstolo Paulo vai explicar isso como experiência de arrebatamento. Como se o próprio Deus tirasse a gente do corpo pra gente ver o mundo espiritual. Então, não foi ninguém que pregou pra mim exatamente. Foi essa minha experiência que puxou o pino da granada. Sim. Então, eu saí do corpo, vi anjos, vi demônios, vi os demônios que tinham feito tudo pros meus pais se separarem. Como o espírito do divórcio existe. É um demônio mesmo, é algo forte. E eu vi o trabalho de feitiçaria que tinham feito pros meus pais. Eu comecei a andar na minha casa. E vendo tudo. Vendo como se tivessem abertos os meus olhos. E eu comecei a ver, assim, como eu vejo você. Como eu vejo as pessoas. Eu vi os anjos, eu vi os demônios, eu vi a batalha que eles estavam travando contra a minha vida. E os anjos de Deus estavam fazendo força em meu favor. E aí, em dado momento, eu vi uma luz que atravessava a televisão que estava no meu quarto, na minha sala. Nessa hora, eu estava na minha sala já. Eu conto isso no livro com muitos detalhes. Não tinha mais ninguém na sua casa ali? Não. Minha mãe estava no quarto doente, deprimida. Eu vi. Quando eu levantei, eu vi minha mãe deitada. E eu continuei andando na direção da sala. E você não ficou assustada no começo? Eu não fiquei. Ou não? Estava tranquila? Quando eu ia ficar com medo, escrevia, assim, no meu peito, umas letras douradas. E eu sabia que era não temas, mas não era no meu idioma. Hoje, eu entendo que estava em hebraico. Eu não sabia que existia, nem que existia o idioma hebraico. E eram letras como... Sabe esses colares que a gente escreve o nome da gente, assim? De ouro, de bijuteria, seja o que for. Só que apareciam aquelas letras grandes, assim, não temas. E era o contrário. Só que eu conseguia ler no meu espírito. Não temas. E aí, eu cheguei na sala, como boa filha de crente, quando eu vi um trabalho de feitiçaria feito contra os meus pais, eu fui jogar fora. Fui meter a mão pra jogar fora. Naquela hora, os demônios começaram a rir de mim. Porque eu não tinha autoridade pra jogar aquilo fora. Os demônios começaram a rir de mim. E eu fiquei chateada com aquilo, né? Falei, não pode. Eu conheço o nome de Jesus. Eu conhecia o nome de Jesus. Eu não conhecia o Jesus poderoso que podia me salvar e que podia tirar os demônios dali. Sim. Eu não tinha base legal, né? A minha vida não condizia com aquilo que eu cria, com o que eu pregava. Sim. E, às vezes, até eu comunicava a algum amigo. É, você dava legalidade pra eles estarem ali trabalhando. Pra eles fazerem. Exatamente. Então, eu não tinha nenhuma autoridade espiritual pra aquilo. Quando eu vi que eu não ia sair daquilo, Karina, eu clamei no meu espírito, dentro de mim. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, me socorre. Quando eu clamei, a porta da minha sala se abriu e parecia maior. E um anjo enorme apareceu na porta. Ele tinha cabelos pra trás, assim como se ele tivesse um coque samurai, vamos dizer. Cabelos brancos como prata, assim. Prateados mesmo, brilhava. Eu conto pra você como se eu estivesse vendo agora. E uma roupa branca muito grande. Ele entrou, não falou comigo. Não falou assim, diz o Senhor. Não apontou pra mim. Não fez nada. Ele entrou, jogou fora o trabalho de feitiçaria. E tudo que tinha cor, foi ficando em glória. Foi ficando branco, 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 branco. Nenhuma cor resistia àquela glória que ia entrando na frente do anjo. Ali, eu tive certeza que Deus estava falando comigo. E uma luz me atravessou o peito. Quando ele saiu, tirou os meus pés do chão. E eu fiquei no meio do caminho, assim. E aquela luz era como voz de muitas águas. Era como muita luz. Era como uma voz de trombeta forte, grossa. Era intenso em mim. E aquela voz falou comigo assim. Não te deixes vencer, pois tu podes morrer sem a luz do céu ver. Lá do alto da cruz, jorram raios de luz que te podem iluminar. Só então as de ver, nunca mais vais morrer, pois Jesus veio para te salvar. E me soltou. Nossa. Aí quando aquela luz me soltou, eu pensei. Será que eu estou morta? Eu pensei. Mas eu sabia que eu não podia estar morta, porque eu tinha que confessar a Jesus. Aí eu voltei para o meu quarto. E aquela mesma voz que escrevia em mim, aquela mesma palavra que aparecia, disse. Deita na sua cama. Deus solou comigo. E o nojo de deitar no meu corpo? Porque quando a gente está fora do corpo, a gente tem outra sensação do mundo espiritual. E a carne, o miserável corpo dessa morte é a nossa carne. O apóstolo Paulo vai dizer. Então eu deitei no meu corpo e bati sentada na hora. Eu fiquei mais de oito horas nessa visão. Durante o sono. Durante o momento que eu orei e deitei. Até de manhã, quando eu acordei. E fui para a casa do meu pai. Ele estava morando com a minha avó. E comecei a contar igual a metralhadora. Contando tudo. E a minha avó lá na cozinha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lembrando todos os detalhes. Porque você sabe que eu vi um vídeo essa semana justamente falando que como saber se realmente foi real uma experiência sobrenatural. Se a mensagem realmente veio de Deus. Porque você lembra todos os detalhes. Eu lembro até hoje. Tem 30 anos isso. 29 anos isso. E eu lembro que a minha avó estava em jejum há três dias. Olha. Para Deus falar comigo. E eu não sabia. E aí ela. Glória a Deus. A voz grossa lá dentro. Glória a Deus. Aleluia. Aí meu pai me fez uma pergunta. O que você quer ser? Aí eu falei. Eu quero ser pastora. Aí ele. Mas com a vida que você está levando. Você não pode ser pastora. Aí eu achei que era o meu trabalho. Então eu peguei o telefone. Liguei para o Maurício. Que fazia todas as minhas produções. De secular. De música secular. Falei. Não canto mais na banda. Vocês precisam achar alguém para mim. Bota o sub. Manda o sub. Liguei para o teatro. A gente estava estrelando. Xaimun. A Floresta Rosa. Xaimun e Floresta Rosa. Isso. Eram duas peças de teatro infantil. E eu falei. Coloca a minha sub. Que eu não sabia. Mas ia ser a Fernanda Crispim. Que hoje faz a voz da Fiona. É uma grande dubladora. Uma mulher tremenda de Deus. Fez um clipe meu. Também comigo. Fez um clipe comigo. Fazendo o meu personagem. Na infância e na adolescência. E eu larguei tudo. E fui no show evangélico. Quem estava nesse show? Quem? Eixla. Ah! Eu sabia que essa hora ia chegar. Quem estava lá cantando? Eixla estava cantando. Nossos Louvores. E o Emerson, que é meu marido. Estava tocando. E eu muito besta. Dizendo que música secular não prestava. Que era ruim. Que era de má qualidade. Que as pessoas eram muito bregas. Que a secular ou que a... A gospel. A gospel. Eu falava mal da música gospel. Olha que besta que eu era. Toda dizendo que era de má qualidade. Quando eu entrei. Que eu vi o povo tocando. E cantando. Falei que ignorância minha, gente. Que pensamento mais altivo. Comecei a chorar na presença de Deus. E ali, a Eixla e o Emerson me ganharam para Jesus. A Lislane também estava, irmã da Eixla. E eu comecei a cantar junto com eles. E a chorar no altos louvores. Eu lembro que naquele dia eu comprei todos os... Não eram CDs. Eram LPs. Eram fitas, cassetes. E eu entrei no meu quarto para orar. Eu só virava a fita de lado e continuava chorando. Virava e continuava chorando. Por oito horas eu fui liberta. Ouvindo os louvores. Chorava, chorava. E estava sendo liberta o tempo todo. E eu lembro que eu continuei tendo visões. Eu continuei vendo o poder do Espírito Santo no meu quarto. E ali, depois de um ano, dois anos, andando com a Eixla. Quando nós nos conhecemos, andando com a Eixla, com a Lislane, com mais amigas, eu vi Jesus. Eu tive uma experiência com elas de libertação muito forte. E eu estava tocando na casa da minha avó. Tocando violão com as amigas e tudo. E nós caímos no poder de Deus. Quando nós caímos no poder de Deus, eu tive alguns flashes da presença de Jesus. Eu vi os pés dele. Eu vi as mãos dele. Eu vi os cravos na testa, furados. Eu não conseguia ver por completo. Era muita luz. Mas eu tive essa experiência. E toda a minha família foi liberta a partir daquela experiência que eu tive. Eu pedi a Deus para tocar os meus pais. Para tocar a minha mãe, especificamente. Aí minha mãe voltou para Jesus. Meu pai voltou para Jesus. Todo mundo foi voltando para Jesus em casa. E a minha avó, sendo essa coluna de oração o tempo todo. Mas foi uma fase que nós orávamos todas juntas. Num quarto todo rosa. Dedicado ao Senhor. Consagrado ao Senhor. E nós tivemos uma adolescência muito intensa no poder de Deus. Eu costumo dizer que era o suco do que nós íamos viver no futuro. Foi o combustível que a gente teve lá na adolescência. Para o que a gente ia viver mais tarde. Outras pessoas nesse momento que você teve essa visão e essa experiência. As outras pessoas que estavam no mesmo ambiente também viram ou sentiram? Também viram outras coisas. Eu lembro que tinha a Carlona que estava tocando violão também com a gente. que viu claves de sol, notas musicais douradas. Ela estava no trono. Diante do trono de Deus, ela fazia assim com a mão para pegar aquelas notas. Depois a gente perguntava, o que você viu? Aí uma outra amiga viu quando um inimigo saiu do nosso meio. Quando um espírito maligno saiu do nosso meio. Estava tentando entrar e os anjos vieram guerrear. E meu pai nessa época tinha tentado suicídio. Nós fomos até a casa do meu pai para orar. E nós tivemos a visão do meu pai sendo liberto. Então nós saímos de lá no carro. As meninas superpoderosas em Jesus. Com visões, com revelações. Para ir em lugares exatos, objetivos. Para a gente desfazer uma obra de feitiçaria. Pegar um objeto que estava na casa de alguém. Deus ia dando revelação para a gente. E isso não parou mais. Até hoje a gente tem essa sensibilidade em Deus. Esse dom do Espírito Santo que foi dado sem arrependimento. Você entende que foi pela intensidade que vocês buscaram, que vocês receberam tudo isso? Entendo. E eu entendo que até hoje, quando a gente busca com intensidade, Deus pega todos esses dons e sopra o fogo dele de novo. Aumenta os dons, sabe? Nos dá mais capacidade. Porque a gente não tem domínio sobre isso. E essas coisas acontecem quando Deus quer nos dar. Quem tem domínio sobre o mundo espiritual, quem tem domínio sobre dons espirituais, vai lidar com feitiçaria. E não é o nosso caso. Quem nos dá esses dons é o poder do Espírito Santo. Então a gente não consegue abrir uma janela agora e dizer assim, Karina, eu estou vendo isso porque eu quis ver. Mas acontece da gente ver sem querer. Sim. E aí é que a gente tem como discernir pelo Espírito. Se é para a gente contar ou se é para a gente guardar numa caixinha do coração. Hoje você entende que o teu dom mesmo de musical, ele já tinha sido dado a você desde muito pequena justamente para ser usado como ele é hoje, né? Para a glória de Deus. Eu acho que sim. Eu acho que eu cantei antes de eu falar. As minhas recordações cantando, elas são muito mais fortes do que falando. Então eu acredito que todos os meus dons, eu comecei a tocar violão com quatro anos de idade. Eu já não sou uma musicista excelente, exemplar, mas dá para eu compor no meu quarto, né? Mas os meus dons foram divididos em música, arte, interpretação, fases diferentes da minha vida para que eu pudesse hoje me comunicar melhor e falar com as pessoas sobre Jesus. Tenho certeza disso. Você ouve ainda a música secular hoje? Depende. Depende muito da... Porque você deve ter um ouvido muito aguçado, né? Você trabalha com isso, foi criada e cresceu assim, exercendo esse dom com música. Teus filhos hoje também são... Sou casada com um produtor que tem que estudar o tempo todo. Como funciona a questão da musicalidade dentro da sua casa e com você? Como que vocês escolhem o que ouvir, o que cantar? É tudo muito bem escolhido, né? Não pode ter baixaria, não pode ter palavrão, tem que ser algo muito bem produzido. Os meus filhos são expostos a boa música. Mas em épocas de consagração profunda, a gente não ouve nada. Eu gosto de orar com música hebraica. Está em outro idioma, músicas religiosas hebraicas. Lá em casa a gente tem esse costume em épocas de consagração, de jejuns muito prolongados, exatamente para a gente não entender o que está sendo dito. O Isaac fala hebraico, né? Então ele entende o que está sendo dito. Ele acaba dizendo para a gente assim, olha, essa canção adora a Deus assim, assim, assim. Aquela canção fala do lamento, assim, assim, de Israel. Essa canção é de salmos. Então vamos orar só salmos. E aí a gente tira um tempo para orar em línguas e para orar também em hebraico, mas por costume. Não é algo religioso, não é algo que a gente faça assim. É só para talvez não se deixar influenciar pela letra. Você está completamente entregue, né? A musicalidade ali, mas não prestar atenção na letra. É mais respirando a oração, porque a gente acredita que aqueles breathings, quando a gente... Ah, Jesus! Isso para mim já é uma oração profunda, sabe? Então no tempo de busca, de oração em línguas, de oração em jejum, a respiração faz parte da oração também. A gente tem esse costume lá em casa. Então tem sido um modo da gente orar pessoal. Estou abrindo hoje para você, mas é muito, muito íntimo. Você falou desses períodos de consagração, de jejum. Como que você escolhe esses períodos? Você faz isso já de tempo em tempo, ou com um propósito específico, ou para uma luta espiritual que talvez você sinta necessidade? Eu acho que todos esses motivos valem. Mas o jejum que eu mais acho interessante de fazer é aquele que eu sou chamada pelo Espírito. Não é o que eu decido fazer. O jejum que eu sou chamada pelo Espírito a fazer é um jejum muito mais intenso. E é um jejum que não me dói fazer. Eu não sinto falta da comida. Eu não sinto... Ah, eu tenho que orar hoje tantas horas. Eu nem sei quantas horas eu orei. É aquele jejum que Deus toma a gente de uma maneira que você... Ah, quanto tempo eu estou aqui mesmo? Não sei mais. Eu perdi o tempo em Deus. Quando eu olho no meu telefone, está cheio de coisas para fazer. Tem gente me chamando. Essa aqui, a Rebeca, que está aqui nos bastidores, fala, está viva. De repente aparece assim, você está viva? Eu digo, eu estava orando. Eu estou viva. Mas por tantas horas, eu não sei quantas horas eu estava orando. Eu estou retirada. Então, às vezes, eu preciso fazer isso, sim. Meu marido fala, às vezes, vai ficar o dia inteiro trancada nesse quarto. Vou. Eu falei, vou. Eu tenho um bom propósito para ir. Depois você vai saber por quê. Eu estava esses dias, eu acabei de mudar, eu estava desfazendo os livros e pegando livro por livro e dizendo, que lindo esse. Esse eu quero para agora, eu vou reler. Esse também. Quando eu vi... Você já estava lá, abrindo todos os livros, lendo tudo. E falando, meu Deus, essa é a revelação. Bíblia antiga. Se eu pegar uma Bíblia antiga para ler, tem todas as revelações. Essa é a palavra que eu dei para a Estela. Essa é a palavra que eu dei para a Lislane. Essa é a palavra que Deus me deu. Deixa eu voltar no outro, na outra Bíblia. Ah, no mesmo capítulo. Deus me deu outra revelação. Então, a gente perde a hora. Acho que esse jejum é o mais legal. Sim, sim. Boa dica para vocês. As pessoas perguntam, de que forma eu devo fazer jejum? Em que momento? Mas eu li até sobre isso que você comentou. Que quando a gente sente que é chamada, realmente. É uma chamada para o deserto. É. O Jonathan Franklin, que é um grande pregador, não sei se você conhece. Não. Ele escreve sobre jejum. É o primeiro livro todo em inglês que eu li foi dele. Falei, uau, glória a Deus. Porque isso foi um dom também que Deus me deu para eu entender inglês sem eu ter estudado. Quando meus pais se separaram, que eu parei de estudar, eu tive que parar de estudar por três anos. Inglês, música e tudo mais. Deus, quando eu me converti, Deus remiu esse tempo. Um pastor me ungiu, porque eu tinha que sair para uma base do seminário em Miami. E ele precisava que eu falasse inglês e espanhol. E eu tinha perdido todo o tempo de estudo nessa fase difícil. Então, ele me ajoelhou, me ungiu com azeite, falou, Senhor, eu preciso que essa menina fale outros idiomas, batiza ela com o dom de línguas estrangeiras também. Ok, não aconteceu nada na hora. Eu fui com meu pai para Miami para começar o seminário. E quando eu passei da imigração, eu comecei a entender tudo. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, como é que você está entendendo isso? E falar também? E falar. E falar. E depois eu comecei a estudar, claro, para falar melhor. A Estrela é formada em inglês, então eu tive que estudar um pouco mais com a minha amiga. Ela é a pessoa correta para a gente estudar tanto inglês quanto português. É muito... Sabe que eu sou fã, né? Então ela é muito perfeita nesses detalhes maiores aí. Você acredita que grande parte do crescimento espiritual, do crescimento da fé, tem a ver com as amizades que a gente escolhe, que a gente vai convivendo ao longo das nossas vidas? Perfeito, perfeita a sua colocação. Se você escolhe gente que não vai agregar, que não vai buscar com você, dois caídos não se levantam, né, Karina? Você tem que levantar para depois levantar o outro. Dois caídos vão continuar caídos. Então as pessoas que você escolhe para conviver, elas vão ser aí... Cinco pessoas da sua convivência vão ser uma porcentagem grande de quem você é na sua vida espiritual. Então é bom escolher gente que está de pé, gente que crê igual a você. Não pode andar com pessoas de mais conversações, com rodas de carnecedores, pessoas que vão botar sua fé em dúvida. Claro que você tem que evangelizar, mas para o seu dia a dia as pessoas têm que ser de fé. A minha avó quando ia orar por alguém enfermo, ela dizia assim, fica aqui só quem tem fé. Olha só. Quem não tem fé pode ficar ali fora esperando só um pouquinho? E assim a gente viu várias situações de ressurreição, várias situações de cura divina, várias situações de alguém que estava com a perna para ser amputada, ser completamente curado de câncer. Por quê? Não tinha o espírito da incredulidade junto. O espírito da incredulidade vai sempre quebrar essa corrente da cura divina. Mas tem milagre também que Deus não pergunta nada a ninguém, vai lá e levanta a pessoa, não depende nem da sua oração. Nunca depende da gente. Mas tem algumas coisas que são maravilhas que Deus faz, que você querendo ou não vai acontecer. Eu acho que essa é a importância também da igreja, de a gente escolher aonde congregar, com quem você está lá. Porque tem muita gente às vezes que não tem a companhia no ciclo de amizade, ninguém que partilha da mesma fé. Ela fala, vou buscar aonde. Às vezes fica só na internet, mas é importante essa convivência. A convivência na igreja é indispensável. É muito bom estar na internet, é muito bom assistir vários cultos, mas na hora que você está no hospital, você chama quem? Quem é seu pastor? Quem é seu melhor amigo, sua melhor amiga? Quem foi a pessoa que passou contigo esse deserto, que segurou a tua mão e chorou contigo? Quem é essa pessoa? Então, é importante sim, você escolher muito bem seus amigos. Dali para frente, dessa amizade que foi se fortalecendo com a Estela, com outras pessoas que você traz até hoje, qual foi o momento que você mais precisou delas, que você sente? Olha, elas foram essenciais nesse momento, um momento de luta pessoal mesmo, de desafio. Eu sempre preciso muito delas. Eu sou aquela amiga que some, e de repente aparece como se ontem, meio-dia tivesse ligado, mas porque eu estava viajando, porque eu estava fazendo outra coisa, eu dou aquela sumida. Delas eu não sumo nunca. É impressionante. Eu precisei muito delas quando eu perdi meus filhos. Eu perdi quatro gestações. Foi o momento de maior desafio para você? Um dos momentos de maiores desafios foi quando eu perdi as crianças. Eu perdi dois bebês antes do Isaac, e dois bebês depois do Isaac. Então, no primeiro bebê, então, que eu fiquei muitos dias internada, a Lislane ficava comigo no hospital. A Lislane sempre foi de ficar muito no hospital comigo. A Isla sempre foi aquela pessoa de dizer, não, você vai tentar de novo. Ninguém vai te parar. Você vai, mais uma vez. Você vai tentar outra vez. Deus vai te dar um filho. Você vai conseguir. Porque a Isla engravidava, sim, muito fácil. E eu ficava, às vezes, dois... Eu engravidei sete anos depois que me casei. Então, eu casei bem novinha, com 19 anos. Ela dizia para mim, você vai engravidar. Você vai conseguir. E as voices todas, cada vez que uma engravidava, era uma festa. Cada vez que uma tinha um bebê, era uma festa. Então, nós vivíamos um grupo de milagres, sem parar. Mas sempre com a Estla mais chegada e a Lislane mais chegada. Então, momentos mais difíceis que eu passei com elas foi durante a minha gestação. E durante uma depressão forte que eu vivi no ministério, a ponto de querer desistir por causa dessas perdas. Você perguntava para Deus se isso era algo da vontade dele ou se não era uma insistência pessoal. Eu falo isso porque eu também já fiz sete tentativas de fertilização in vitro depois de ter o meu primeiro filho, tentando o segundo. E é algo que todo mundo me pergunta também. Fala, Karina, você vai tentar de novo? Então, eu também estou sempre em oração e perguntando para Deus. Olha, que não seja algo pessoal, um desejo que vá acima da sua vontade. Mas eu ainda sinto que é a vontade de Deus. Mas você questionava isso também na sua vida? Eu ficava brigada com Deus, fazia pirraça, que não adianta nada. Uma hora você faz pirraça e daqui a pouco você vai ter que pedir perdão mesmo, de novo. Eu era muito menina, então eu acho que por isso eu fazia pirraça. Ficava magoada com Deus um ano, dois anos, chateada, deprimida. E depois eu descobri uma chave, depois de tantas perdas. Eu falei com Deus assim, se o Senhor me der um homem de Deus ou uma mulher de Deus para criar, eu vou criá-los como missionários, como pastores, e eles não vão ter escolha enquanto estiverem debaixo da minha autoridade. Eu vou criá-los para ti. E eu lembro que eu tive Isaac, tive a Laura seis anos depois. Então, tive o Isaac cantando dá-me filhos, dá-me filhos se não morro. Então, tinha gente que chegava para mim e dizia para de tentar que você vai morrer. Eu não tinha esse sentimento. Sabe? Eu tentava. Eu não tenho uma palavra para te dar. Por exemplo, Karina, não tente mais. Eu sou a Fernanda Brum da Mi Filhos. Eu vou dizer, tenta até acontecer. Continua tentando, porque o sopro de vida quem dá é Deus. Então, não importa se você está fazendo disseminação in vitro, se você está fazendo a tabelinha, vendo que dia você está fértil. Não importa. Importa que você tem no coração essa vontade. Você é essa mãe já em potencial. Você já é mãe dessas crianças que não vieram ainda. Dentro de você, você já é essa mãe. Então, eu sou mãe de seis. Não importa se eu perdi quatro e dois estão vivos. Eu sou uma grande mãe. Eu sou mãe do filho dos outros. Eu sou mãe do Matheus. Eu sou mãe do Lucas. Eu sou mãe da Isabela, da Manuela. Eu sou mãe... Sabe? Às vezes, alguém tem que me puxar e dizer assim, Fernanda, você é mãe só do Isaac e da Laura. Para de ser mãe de todo mundo. Eu sou mãe da Maitê. Eu sou mãe de todos os filhos das minhas amigas. Então, eu sou mãe dos filhos da minha irmã, da Marcela e do Rian. São crianças que eu estava lá no Nascituro. Na hora da minha irmã ter os bebês também, eu estava lá. O Matheus, eu tirei... Eu peguei ele na mão. Primeiro que a Eixla. Foi eu que peguei ele. E trouxe para a Eixla amamentar. O Lucas foi a mesma coisa. A Marcela, que é filha da minha irmã, também eu peguei, assim, primeiríssima, né? Foi para ela logo pelo médico, mas eu estava lá no caso da minha irmã. Então, eu sou uma mãe, assim, você não tem ideia. Perguntar para mim, você dá vontade de Deus que você tem um filho? Eu vou dizer, olha, é vontade de Deus que você tenha dez filhos. Se eu pudesse, eu enchi a terra sozinha. Eu falo, é que se eu pudesse também, olha, se eu tivesse começado antes, eu tinha tido um seguido do outro. Não é? Eu já tinha... Estava com a casa cheia. E dar mamar, e cuidar, e trocar fralda, gente. Que coisa boa, quer ser mãe. Mas você que está assistindo a gente agora, e não é mãe ainda, continua tentando, porque eu tenho vários testemunhos de amigas minhas que não tinham ovário, que não tinham útero, que não tinham trompas, e que tiveram bebês. Então, vamos tentar. E você, apesar de... Olha, você tem os dois filhos lindos, né? A Laura e o... A Laura tem 12, e o Isaac tem 18. E foram gestações que tiveram perigos, que as pessoas desacreditaram, que os médicos falaram que não ia acontecer, né? Não foi tão fácil, né? Não, não foi. Isaac foi o seguinte, o Isaac parou o batimento cardíaco na minha barriga. Então, gente... Parou o batimento, eu fui no médico, um médico super, super legal. Você sentiu que havia parado, ou você estava no médico, e o médico que relatou... Eu comecei a sangrar. Comecei a sangrar, e minha mãe falou, isso é aborto. E eu não tinha a menor ideia do que era um aborto. E eu falei, mãe, mas o que é um aborto? Ela falou, você vai pro médico agora fazer uma outra. A Lislane também falou isso comigo. E aí, eu fui pro médico, ele falou, olha, você tem um ovo morto retido, você não tem embrião. Quer dizer, eu tinha embrião, tinha um ovo morto retido, eu tinha embrião, e não tinha batimento cardíaco. Com quanto tempo? Com quase 10 semanas. Quase 10 semanas, já era pra ter batimento cardíaco. Só que eu tinha uma outra com batimento, e uma outra sem batimento. Então, ele tinha certeza que tinha morrido. E mandou eu tirar o Isaac. Eu tenho esses documentos até hoje, é algo tremendo. Não, você vai... Me encaminhou, você vai fazer uma curetagem. E aí, eu fui pra minha médica. Liguei pra ela, chorando muito. Ela falou, Fernanda, vai pra casa. Se você tiver que expelir, você vai expelir naturalmente. Fica em casa. Aí, eu fiquei sete dias, um pouco mais de sete dias. Foi do... Foi mais do que sete dias, porque foi do Natal pro Ano Novo. Eu fiquei em casa. Aí, ela falava, se sangrar, me liga. Se sangrar, me liga. Aí, eu sangrava e não ligava pra ela. E botava a mão na minha barriga e dizia, Espírito de Isabel, eu te repreendo agora. Em nome de Jesus, eu não vou gerar abortos pra mamon, pra... 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 pra Baal. Eu não quero mais gerar abortos pra Baal. Eu não sou das que abortam. Eu não sou a mulher que aborta. E tá escrito que em Israel não haverá mulher que aborte. Então, em nome de Jesus, eu não vou entregar essa criança. Eu tive muita fé de orar, sim. E aí, repeti o exame. Caí na mão de uma das mulheres que já tinha visto outros abortos espontâneos meus. Aí, ela olhou pra mim e falou assim, Ah, eu te conheço. Você é aquela que faz anjinhos. Eu falei, Meu Deus do céu. Tô conhecida já como a mulher que aborta. Eu já tinha perdido dois. E aí, eu entrei com o exame 15 dias. Lembrei agora. 15 dias antes do exame. Aí, a moça fez o exame. A médica fez o exame. Falou, Nosso Deus, olha que bebê grandão. Já tá com os cotos, já tem um embrião grande, já com cotos, bracinhos e perninhas. Ela foi me explicando o que eram os cotos, né? Eu depois fui estudar embriologia pra poder compreender todas essas fases do bebê e tal, e do embrião. Aí, eu falei, Você tem certeza? Olha que o exame anterior. Ela olhou e falou, Fernanda, isso não é mesmo a gestação. Isso aqui tem implantação inferior. Você já tava perdendo esse bebê. E o de agora tem implantação posterior, alta. não é possível que seja a mesma gestação. Eu falei, só pode ser a mesma gestação. Eu não tive relação nesse período. Olha a idade dessa gestação. Ela olhou e falou, Olha, você tá vivendo um milagre. Não parece a mesma gestação. E você tá vivendo um milagre. E dali foi a luta. E sangra. E fica em casa de repouso absoluto. E perna pro alto. E Isaac, eu não tomei hormônio nenhum. Laura, foi a mesma luta, só que com uma placenta rota. Uma placenta velha. Minha placenta envelhecia com ela. E eu tomando hormônios, progesterona. A Laura já foi tratada como inseminada. Quando eu cheguei no médico, o médico olhou pra mim, já sabendo da história, falou, vou te tratar como inseminada. E começou a me dar hormônios. De manhã, de tarde, de noite, tomei muito hormônio da Laura. Mesmo assim, eu tinha dois profissionais de cada área na sala de cirurgia. Nós tiramos sangue do cordão umbilical, porque a gente não sabia se ela ia precisar de célula-tronco. Depois, foi tudo um aparato, sabe, maior, que eles achavam que eu ia ter um problema. Alguma coisa ia acontecer com a Laura, porque ela nasceu com dois quilos e quatrocentos gramas. Muito pequenininha. E se ela ficasse com dois quilos, ia pro CTI. E aí, eu decidi dar uma madeira pra ela no hospital. Você imagina que loucura que eu fiz. Eu falei, não, pro CTI não vai, não façam isso em casa, ok? Fui eu que fiz isso, não é pra fazer. É pra fazer o que o seu médico manda, mas eu fiz isso pela direção do Espírito Santo. Eu dei uma madeira pra ela, que ela não pegava peito porque tinha o dentinho. De leite e empola, você fez o dentinho. Eu fiz de nã. Sim. Fiz de nã. tudo muito bem escaldado, muito bem... Tava completamente estéreo, bem cuidado, bem limpinho. Mas eu dei, a médica falou, você vai matar a sua filha. Você vai matar a sua filha. Esse é um capítulo do meu livro. Você vai matar a sua filha porque ela vai ter uma infecção gástrica. Você imagina pra uma mãe que já tinha perdido quatro bebês... Receber essa frase. Receber essa frase. Eu soltei o telefone, fiquei sem pernas, assim, fui desmaiando. E a minha mãe, desliga o telefone, desliga o telefone agora. O que você ouviu? E ela disse que eu vou matar a minha filha e desmaiei. Minha mãe me pegou de volta, falou, crê! Crê no que você prega, crê no que você prega. Crê no nome de Jesus. Você não vai matar a sua filha. Senta no seu lugar. Eu entrei em choque, né? Fiquei em choque. E aí, trouxeram a Laura pro hospital. Aí, ninguém tirava ela de mim. Eu fiquei com ela, comigo. Eu falei, ninguém tira ela daqui porque depois vão dizer que fui eu que dei alguma coisa. Se ela fizer cocô-sangue, vão dizer que fui eu. E a minha mãe... Foi um caminho pra minha mãe e eles lá me convencerem de entregar a Laura pra poder trocar o plantão. No livro, eu conto detalhadamente o que aconteceu. Sua avó ainda era viva? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Porque a minha mãe, nessa hora, falou assim, eu vou fazer a oração que a minha sogra fez por mim quando eu não tinha leite quando você nasceu. Aí, minha mãe abaixou, colocou a mão nos meus seios e falou, Deus da Diogresa. Olha que coisa linda que é você ter fé de geração em geração. Como Deus visita de geração em geração a fé dos pais, dos avós, até os filhos. Essa é... Tem a maldição e tem a bênção hereditária. Ela colocou a mão em mim e falou assim, em nome de Jesus, Deus da Diogresa, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor que socorre com leite, assim como o Senhor socorreu a mim. Socorre a minha filha agora. Aí, eu comecei a dar leite, querida. Eu comecei a dar leite que eu tinha que tirar, eu tinha que doar, eu tinha que tirar na bomba. E Laura mamou até uns três meses porque eu tive que voltar para a estrada, mas ela ainda ficou no peito. Aquela luta, tira leite na... Ela tinha a língua presa e não abocanhava direito, mas eu tirava o leite, dava a mamadeira, dava o complemento, dava o leite. Você vai mamar o meu leite. Você vai mamar o meu leite o quanto eu puder te dar. E eu fui, assim, tratada por Deus pela fé. Porque toda hora, todo mês era, será que vai viver? Será que vai morrer? Será que vai viver? E eu tinha que ficar olhando para ver se respirava, se não respirava. Todo dia era um dia, Karina. Na barriga e fora da barriga. Todo dia era um novo dia para eu saber se ia viver, se ia morrer, se ia viver. O que que tinha? Sabe? Tudo. E não tinha nada. Eu tinha que ter fé para cada dia de tanto trauma que eu tinha vivido dos abortos espontâneos. E ela foi a última gestação? Foi a última gestação. E eu não evito. Eu não sei por que não tenho mais bebê. Estou com 45 anos, de repente, ui, quem sabe? Quem sabe, né? Já pensou um temporão? Pois é. E o meu marido também não sabia, achava que a culpa era dele de não engravidar. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Porque a gente sabe que esses períodos, né? De tentativa de filhos é um desgaste emocional não só para a mulher. A gente fala muito da mulher, mas o homem também, apesar de, às vezes, não demonstrar ou não estar sofrendo fisicamente, é um desafio ali de trabalhar o psicológico muito forte. Como foi para ele, junto com você, enfrentar esse período? O fato dele ser cristão também, você acha que isso ajudou? Ou também todos sofrem, mesmo que, às vezes, mais calados naquele momento? Eu acho que para ele foi muito pior. Porque ele tinha a dor dele e ele tinha a minha dor. E ele tinha uma dúvida, que depois a gente tirou no médico essa dúvida. Ele tinha tido câncer aos oito anos de idade. Ele teve leucemia e foi curado. Meu marido é um milagre. A mãe dele tinha consagrado ele. Filho único também. Eu filha única, ele filho único do casamento. Eu sou filha única do casamento dos meus pais. E eu tenho irmãos de outros casamentos do meu pai. E meio irmãos, né? Que para mim são irmãos inteiros. E ele achava que, por isso, alguma coisa podia estar acontecendo. Depois nós fizemos exame e não tinha problema nenhum com ele. Mas ele lembra que achou um caderninho que eu escrevia, que era o diário do bebê? Eu dizia, hoje você tem três meses. Hoje você tem dezesseis semanas, quatro meses. Hoje você tem hoje você já tem cabelinho, hoje você já tem ouvidinho de crianças que eu tinha perdido. Gestações que eu tinha levado até mais tempo. E isso acabava com ele. Mas, por outro lado, fazia ele fazer canções lindas. Ele fez o quebrantado coração. Ele fez Amo o Senhor. Ele fez músicas assim que fez A Tua Glória Faz durante a gestação da Laura. Mas ele sofria muito mais do que eu. E eu não via. Ele não queria passar para você. Não passava. Ele era uma rocha. Mas eu chorava e ele segurava o choro. Ele contava para a Êxula, porque a Êxula é uma amiga em comum, né? Nós somos um triângulo de amizade e família, algo maravilhoso. E ele contava para a Êxula, contava para os amigos do 4x1, mas ele não falava comigo. Ele ficava orando e ficava como uma rocha. Eu até agradeço a Deus por isso, porque eu tive um ombro forte nesses momentos. E eu acho que se ele tivesse desabado, talvez a minha fé tivesse sido abalada, que foi algo que eu não abalei hora nenhuma. E depois, agora exercendo, eu acho que realizando esse sonho da maternidade e da família sendo completa, vocês passaram alguns desafios também ou ainda passam como família? Como casal? Como casal, como pais. Muitos, como casal. Eu tenho 25 anos de casada, né, Karina? Porque tem gente que acha tudo tão descartável hoje em dia. Eu acho importante esse exemplo, porque mesmo sendo um casal onde os dois são cristãos, que partilham da mesma fé, existem desafios para serem superados e não um casal que no primeiro desafio descarta tudo. Eu acho importante a gente falar sobre isso. As pessoas acham que os casais são de plástico quando eles são crentes, sabe? São casais perfeitos, são de plástico, eles não sentem nada, eles não têm briga de ciúmes, eles não têm luta no casamento. Não é verdade, hoje nós somos pastores, nós casamos, eu tinha 19 anos, a Emerson tinha 21. Nós brigamos horrores. Eu sou ciumenta e ciúme é carnalidade. Eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, eu sou dessas que... Hoje eu estou menos, hoje eu estou com... Depois dos 40, a gente vai ficando mais tranquila, depois de tantos anos de casada também mais tranquila, mas eu já sofri de ciúmes demais. Gente, como eu era sofrida de ter ciúmes, mas pela minha história de vida, eu sempre fui muito detalhista, eu sempre fui muito atenta a todas as coisas e eu sufoquei muito o meu casamento, eu sufoquei muito o meu marido. Tendo medo, né? Muito medo de perder. Medo de perder. Hoje não, a gente tem uma relação mais madura, mais livre, muito mais adulta, mas eu continuo sendo uma chata, tá bom? Toda mulher tem seu lado chato, eu vou confessar, eu continuo sendo uma chata, que liga por vídeo pra saber onde eu tá. Eu sou essa pessoa, pronto, falei, me entreguei logo, quem quiser me achar chata também pode achar, mas quem tem cuida e até hoje eu cuido. Mas agora com um pouquinho mais de... Ah, de serenidade, de maturidade, mas já, a gente já sofreu vários naufrágios e a gente já teve que começar de novo várias vezes e não é descartável. Casamento não é uma coisa que se possa descartar, porque eu ouço hoje de pessoas, como pastora, a seguinte frase, poxa, se eu tivesse hoje a idade que eu tenho, eu não teria perdido tal casamento. Poxa vida, se eu tivesse um pouco mais de sabedoria como você teve, Fernanda, em dado momento da vida, eu teria meu casamento até hoje. Eu não conheço ninguém que tenha passado por um divórcio, a não ser por violência física, emocional, não ser por tragédias maiores ainda, que não se arrependa de ter tentado um pouco mais, ter sido um pouco mais sábio. Então, eu acho que é para os dois isso aí, 50% para cada um, todo mundo tem que lutar para que o casamento dê certo, não é um esforço só de um lado, mas nós já sobrevivemos a muitos naufrágios, Karina, a gente está aqui hoje, sabe, com cicatrizes grandes e mostrando quem tem uma cicatriz maior, como foi naquele tempo, hoje a gente consegue falar de tempos que a gente não podia tocar no assunto, hoje a gente senta e fala assim, como é que foi para você aquela época, o que você acha que a gente está passando hoje, você acha que eu devo fazer isso, acho que eu devo fazer aquilo, tal coisa te incomoda, não faço mais, então eu acho que isso tudo trouxe para nós esse peso de maturidade, mas é só o começo, eu quero mais 25 anos, então, acho que tem muito mais naufrágios para a gente sobreviver. Por que 25? Dá para ter muito mais. Não, dá para ter 80. Então. Mas eu acho que Jesus vai voltar antes. É, eu sempre acho isso, 50 anos de casada é uma festa, Mas aí, quando a gente vai, depois, né, que a gente for arrebatado realmente, a gente vai continuar como casal? Nós temos casais aqui, não vai, eu estou achando que vai. eu queria tanto. Então vai ser bem mais que 25, eu acho. É uma eternidade, não é verdade? Você sabe que, tem gente que fala que não, que não vai ter choro, que por isso que a gente não vai se reconhecer, eu acredito que não vai ter choro por isso, porque não vai ter mais nenhum tipo de picuinha, que não vai ter mais ciúme, não vai ter dor, não vai ter traição, não vai ter briga de casal. Mas será que daí a gente vira irmão, todo mundo, ou permanece casal, ou filho permanece sendo filho? Olha, tem algumas teologias que dizem que sim, tem algumas teologias que dizem que não. Num podcast, isso é um assunto muito, muito, muito brabo para a gente discutir, porque a gente pode ofender algumas teologias, alguns escatólogos, escatologistas, alguns que estudam escatologia que é a doutrina dos últimos dias, vão dizer que essa é uma heresia, vão dizer que não. Mas brincando aqui entre amigas, eu posso dizer, tomara, tomara que a gente se reconheça, que a gente continue sendo esse, esse amor da vida até depois da eternidade. Pois é, pois é. Eu também tenho essa vontade. Vontade a gente tem, tomara que sim. Não é? Eu ia te perguntar agora sobre algo que você estava falando, você falou sobre ciúmes, mas o que você sente hoje que é o maior desafio da sua carne, assim, da sua personalidade, com o que você luta diariamente, assim, para melhorar? Porque o Espírito Santo está sempre ali, você fez de novo isso, você está de novo assim. Fernanda, Fernanda, eu sou muito explosiva, Karina, eu tenho uma característica, eu sou espontânea, quando eu vejo, eu já falei. Então, eu acho que eu luto com isso, eu paro para pensar, hoje em dia, o Espírito Santo fala assim, Fernanda, menos, Fernanda, não se meta nisso, eu sou do tipo que liga para você e fala assim, Karina, olha só, você está andando com fulano de tal, você não acha que você devia pensar melhor nisso, cuidado com essa pessoa que está na sua vida. Eu acho que quando eu tenho uma aberturazinha, a pessoa chega aí, tudo bom, eu falo, tudo e você? Aí eu não sei o que, eu falei, não sei o que, por causa de não sei o que, por causa de não sei o que. Presta atenção. Você sabe isso, eu acho que eu gostaria que uma amiga fosse assim comigo, eu gostaria que uma amiga me dissesse, Fernanda, isso não está bom, Fernanda, essa pessoa não é legal de você andar, olha, aconteceu tal coisa comigo. Quando acontece de você descobrir que uma pessoa, olha aí, entrevistando a entrevista, aqui é entrevista, olha aí, eu perguntando. É um papo. Quando acontece de você descobrir que uma pessoa não era boa para você e a sua amiga sabia? Ah, então, eu fico tão sentada. Você não sente traída? É. Porque não me falou antes, ah, porque não é, ninguém que falou, porque ninguém pode se meter, porque, não, eu me meto, esses dias eu vim para cá, para São Paulo. Eu me meto, eu me meto, eu vim para São Paulo assim, ligo ou não ligo, ligo ou não ligo para uma amiga que está entrevistando uma outra amiga, que não é amiga, que é uma pessoa que não é legal para essa amiga, aí eu ligo ou não ligo, não liguei, mas eu acho que eu tenho que ligar ainda, que dá tempo. Dá tempo, foi um sinal, essa pergunta foi um sinal. Eu acho que o Espírito Santo está te incomodando ali para você avisar. É, aí eu oro, às vezes, 24 horas eu dou aquela orada básica, aquela orada firme, até Deus me confirmar que eu tenho que falar, aí eu vou e falo. Como que você sente que Deus fala com você hoje, de uma forma mais forte, no momento que você está ali em oração, que você sente aquela voz no coração, no momento que você está louvando, pregando, ou em todos os momentos? Bom, na oração em casa, na insistência da lembrança, quando aquela história volta, muitas vezes, um sonho muito real, aí eu vou orando para ter sabedoria e oportunidade para falar com aquela pessoa sobre o que eu estou sentindo. no púlpito, Karina, às vezes eu sinto a dor em alguma área do corpo e eu sei que eu tenho que chamar uma pessoa à frente que está com aquela dor. Ah, você sente no seu próprio corpo. Eu sinto uma dor de estômago que eu sei que não é minha. E aí eu falo, tem alguém aqui no auditório que está sentindo uma dor assim, 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 assim. Normalmente, a pessoa está lá e ela vem à frente e é curada na hora, quando eu tenho experiência assim, né? Essa palavra de sabedoria ou esse dom de discernimento de espíritos, né? Acontece essa certeza para chamar a pessoa na frente. Mas qual foi a outra maneira que você me perguntou? Foi quando eu estou orando, quando eu estou no púlpito? É, às vezes com você mesma, às vezes uma... Para eu mesma. Para você mesma. É um incômodo terrível, uma vergonha de ter feito aquilo ou então, na hora que eu vou fazer alguma coisa, me dá um incômodo. Então, eu não desprezo aquele incômodo. Às vezes, eu vou bater com alguém. Você acha isso e isso? O que você acha dessa decisão? Ou desse contrato que eu tenho que assinar? Ou desse produto que eu tenho que representar? Às vezes tem coisas que eu falo assim, é muito bom para o outro irmão fazer. Mas não é para mim. Não estou confortável de aceitar isso. O desconforto é uma grande arma, é um grande sinal do Espírito Santo. A falta de paz. Quando eu não tenho paz em alguma coisa. Eu tenho paz para vir aqui no seu programa? Tem. Tive paz, orei antes, gostei do convite, tive paz. Ai, que maravilha, eu vou. Eu sei que vai ser bom, mas às vezes no coração Deus fala, não é um lugar para você estar, tal lugar. Então, eu acho que esse momento da paz que excede todo o entendimento, a gente não pode deixar passar. Sim, sim. Você mudou muita coisa dos teus hábitos? Você percebe que muita coisa que você teve que deixar de lado depois que você assumiu o seu posicionamento mesmo? Em Deus? É. Quando eu me converti? Sim. Eu tive que deixar tudo, porque o evangelho vai te custar tudo. Eu deixei tudo. Eu deixei o teatro, eu deixei a música. E foi algo bem radical, que a gente fala sobre isso. Às vezes a pessoa quer, ah, vou devagarinho, vou deixando aqui. Não, eu deixei o álcool, eu deixei o cigarro, eu deixei, eu fumava dois maços de cigarro por dia, adolescente. Eu joguei no rio. Eu deixei coisas até que não me pediram, sabe? Eu comecei a me vestir de maneira muito tradicional. Eu lembro que a Estrela e a Lislane me ensinaram a me vestir novamente, porque eu queria me desintoxicar do mundo, sabe? Eu queria tirar tudo de uma vez, para saber exatamente quem eu era. Então, nem maquiagem eu passava. Eu ia com aquela cara lisa na igreja, às vezes a Estrela dizia, ah, você está pálida, você tem que passar um blush. Eu dizia, não preciso, eu vou assim mesmo. Elas me ensinaram a vestir, me modernizaram um pouco mais, mas eu, por exemplo, até hoje eu não mostro o quadril, eu tenho essa característica. Eu ando de bata o tempo todo, eu gosto de saião, eu sou essa pessoa. Se eu estou aqui com você com a calça jeans, eu estou sempre com a bata por cima. Como você faz para ir à praia, à piscina? Adorei! Eu tenho um burquini. Como é isso? Um burquini é um biquini que tem saia. Ela tem uma sainha, quando eu estou fazendo... Eu boto um shortinho por cima. É, é isso aí. Eu estou sempre de shorts, mesmo que eu fique com aquela marquinha ali, de shorts, eu começo à vontade, até para pegar meu filho, para baixar, para levantar. ninguém ficar ali. Às vezes precisa, é. Eu vou muito a Israel. Quando a gente está no mar morto, eu uso às vezes uma bermuda de surfista e um maiô por baixo. Ou então essa sainha que eu descobri agora nesse verão, que vai até o joelho. Estados Unidos tem muito, o pessoal usa muito. Vai até o joelho, assim, aí eu consigo pegar onda. Aqui não tem essas que vão até o joelho. Comprei em Angra. Aqui é assim, ó. Não, comprei em Angra. No Brasil está bem difícil achar alguma coisa que vai até o joelho. Aliás, é difícil a gente achar roupa que a gente não mostre tudo e mesmo assim esteja bem vestida. Tem um segredo. É um desafio, hein, gente? Tem um segredo. Sabe o que eu faço? Eu compro mini vestidos que viram batas. Ah. Não é só pegar um mini vestido e botar em cima da calça. Ah, boa ideia. Ou então você compra na minha loja. Ah lá. Tem a sua loja de roupa também? Tem a minha loja de roupa também. A loja Fernanda Brum. Ah, já vou lá. Aí eu vendo essas roupas que eu uso, essas batas, essas camisetas que eu uso. Ah, que bom. Essas batinhas que eu inventei, o pessoal copiou, eu adorei, né? Eu quero mais que copie. Então. Que todo mundo fique decente. Que bom. Eu também tenho procurado, assim. Eu falo que as pessoas, muitas que não sentem, assim, essa revelação e esse... Esse toque do Espírito Santo mesmo. De manter decente, né? Acha que não tem nada a ver. Mas é... Tem. Tem muito a ver. O Espírito Santo toca na gente. Até eu tava fazendo uma live esses dias e perguntava, ah, mas aonde está na Bíblia? Que não sei o que, da forma de vestir. Primeiro eu falo que a gente tem que se vestir decentemente. Que o nosso corpo, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu falo, se Jesus estivesse aqui na sala com a gente, você ia estar à vontade de estar vestida assim, de frente pra ele? Ia estar à vontade de rebolar, assim, até o chão, de frente pra Jesus? Então, Jesus está aqui com a gente. É, a presença dele está aqui. Não é? Por que que não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Eu acredito no toque do Espírito Santo pra cada um. Sim. Você sabe que eu posso até falar de uma pessoa, tenho liberdade de falar, por exemplo, da Joana Prado, que é um exemplo pra mim. É uma mulher obediente a Deus, uma mulher tremenda, que até hoje a gente tem contato, né? Ela mora fora. Sim, eu acompanho ela também. Então, foi a primeira pessoa que eu tive a oportunidade de dizer assim, você não acha que Deus quer de você uma outra maneira de vestir? Ela foi quebrantada, obediente, imediatamente, ela começou a mudar a maneira dela vestir, sem ser brega, sabe? Ela continuou linda e decente. Foi a primeira experiência, por isso que eu estou usando o nome dela. Beijo pra você, Joana. Te amo. Aliás, se ela estivesse aqui no Brasil, ela já estaria aqui sendo entrevistada também. Pois é, eu acho que você devia mesmo. Porque eu gosto muito dela também, do posicionamento dela, da forma com que ela passa os valores, a família dela, a forma que ela está criando os filhos, é muito legal. ela é muito verdadeira, eu conheço mesmo a vida dela, eu sei que desde o comecinho da conversão dela, ela já foi radical e começou a pregar o evangelho com a vida dela. Sim. Que bom. Você falou que vai muito pra Israel. Sim. O que você sente de diferente quando você está lá? Porque eu estou programando minha viagem pra esse ano já também. É, vão com a gente em setembro. Eu estou muito ansiosa pra ir. Eu falo que eu troco hoje, troquei várias viagens que eu estava programando pra fazer essa viagem, que eu acho que deve ser incrível. Você tem que fazer essa viagem. Eu já vou fazer. Vai fazer. Eu sou embaixadora do turismo de Israel, embaixadora benevolente do turismo de Israel. Como que surgiu esse convite? Foi quando eu gravei o meu DVD, lá ao vivo em Israel, o da eternidade, eu recebi uma comenda, da prefeitura de Israel e do estado de Israel como embaixadora do turismo. Então, eu estou aqui hoje falando com você não só como alguém que é fã, mas como alguém que tem essa comenda, tem essa liberdade de falar do turismo de Israel, porque realmente Israel tem tudo. Israel tem neve, Israel tem mar, Israel tem a antiga cidade, mas chegar em Israel, a minha experiência foi que eu cheguei na cidade do pai. É como se você estivesse com o rádio fora de sintonia e de repente aquele rádio entra em sintonia, você já começa a chorar no aeroporto, no aeroporto você já sai querendo conhecer os lugares, você começa a andar nas páginas da Bíblia. Foi aqui que isso aconteceu com Davi, foi aqui que isso aconteceu com Jesus, foi aqui que ele andou na Via Dolorosa, foi aqui que ele caiu, é muito forte e você volta sabendo mais a Bíblia. O bom de Israel é isso. E eu toda vez que vou a Israel eu me emociono de uma maneira diferente. Sabe? Eu fui com meu filho também, fui com a minha filha, batizei os dois no Rio Jordão. Eu sou dessas que tem que ir a Israel pelo menos duas vezes por ano. Você vai quando agora? Vou em setembro. Setembro. Final de setembro. Que dia que é? Dia sete, né? Pega verão, calor ainda. Pega primavera. Primavera. Eu vou pegar o calor, calor. Seja setembro. Eu estou programando para ir em julho, vou pegar muito quente, né? Vai pegar muito verão. Se prepara. É pior que o Rio de Janeiro verão lá. Ou melhor, né? Leva os vestidões. O segredo é cobrir os ombros e os joelhos sempre. Sim. Leva os vestidões. Leva muito lenço, muito scarf, muito lenço para cobrir nos lugares santos, né? Onde as pessoas têm o costume de cobrir os ombros. E vai na fé. Para criança você indica? Indico. Porque eu estou indo com o meu filho que é pequeno. Ele está com quantos anos? Ele tem meus pais quatro e meio. Está ótimo. Ele vai fazer cinco, né? E eu comentei que eu estava vendo essa viagem e tal. E eu senti um interesse tão grande da parte dele. Ele falou, mamãe, eu quero ir. Leva. Onde Jesus andou. É onde Davi passou. Eu quero ir, mamãe. E ele todo dia, ele pergunta, já está chegando a nossa viagem? Sim. Onde Jesus andou. Ele está tão ansioso que eu estou tão feliz por isso. Eu levo crianças na caravana. Levo os meus filhos, por exemplo. A Laura foi com sete anos. Isaac foi com nove. Mas a Valentina, por exemplo, foi com quatro. Eu já tive bebê de bebê conforto, assim, nas nossas caravanas. O primeiro é que quando eles já são maiores, eles viram da caravana. Todo mundo cuida dos filhos de todo mundo. Eles vão de colo em colo. Daqui a pouco vira uma família. Não precisa levar nada para carrinho. Essas coisas só atrapalham, acho. Você pode levar um carrinho daqueles de abrir e fechar? Mas não atrapalha mais quando a criança estiver andando? Nada, nada. Eles vão querer andar. Em algum momento vão dar uma cansadinha. Você põe no carrinho ali mesmo. Já está com a sombrinha, né? Já com o chapéuzinho. É muito gostoso de andar e tudo é muito acessível, né? O Israel sabe fazer turismo. É maravilhoso. E para nós não é turismo só. Para nós é busca intensa do poder de Deus e da palavra. Eles sabem e respeitam isso para cada um que chega lá. Então, pode levar teu filho à vontade. Você vai ser muito bem recebida. Vai passar muito bem na alfândega, na imigração. Vai ser uma delícia. Uma delícia para o Israel. Ai, que bom. Ainda mais com criança. Eu estou muito ansiosa para essa viagem. Você vai amar. Muito, muito. Você vai dar uns mergulhos no Rio Jordão. Porque não é uma viagem comum. É o que você falou. É um encontro. Não é. É um choro. É uma vez. Uma experiência boa que eu tive de Israel. Eu cheguei. E cheguei na minha cozinha. Tinha uns 15, 20 dias que eu tinha chegado de Israel. E de repente eu comecei a chorar alto e não sabia por quê. Chorar alto assim de... Ah, meu coração sentia falta de alguma coisa. Minha mãe falou. Pelo amor de Deus, menina. Você está chorando desse jeito. O que aconteceu? Minha mãe tem aquela coisa de... Alguém está chorando. Alguma coisa ruim vai acontecer, sabe? Aquelas coisas dos antigos. E eu chorei. Eu falei. Deixa eu discernir. Que choro é esse? Meu Deus. Por que eu estou chorando desse jeito? E falando em línguas e chorando. Muito intensa, né? Eu sou intensa. E estou eu chorando e falando em línguas e chorando. Aí eu parei e falei. Eu estou com saudade de Israel. Me deu uma saudade de Israel. Porque com a pandemia também agora... Agora também você ficou, né? Fiquei. Pior que fiquei. E ligando sem parar para os amigos que não me aguentam mais. Eu ligo lá em madrugada. E eles têm que me aturar. Eu pergunto como é que está. Como é que não está. Como é que está a área que a gente não foi ainda. Cada vez que você vai a Israel, você descobre uma área diferente. Então não pode ir uma vez só. Você tem que ir uma vez por ano. Uma vez... A gente volta e fala no que vem em Jerusalém. Eu já vou pegar suas dicas, hein? Vou te dar dicas. Já vou trocar aqui. Anota. Para você me passar. Começa pelo deserto. E vai subindo para Jerusalém Antiga. Começa no deserto. Agora tem uma atração nova no deserto. Que é a Gênesis. Vou até dar um spoiler aqui para vocês. Gênesis. Você está no deserto. Você pode ir para o Mar Morto. Que deve ir. Tem que ir. Come toda a comida do deserto. Passa onde Jesus passou os 40 dias e 40 noites. Passa em áreas específicas do povo de Israel. Mas essa atração Gênesis. Você entra e está lá Abraão e está Sara. São atores. Que estão lá. E eles contam toda a história da vida deles. Como se fossem o próprio Abraão e a própria Sara da época. Contando. Tipo, Isaac está ali. Ismael está ali. Nós estamos aqui. Eles preparam a comida para a gente. Sentam para comer com a caravana. É muito interessante. E ali você aprende a Bíblia. Que incrível. Com eles. Só esse spoiler. Para você que vai com a gente em setembro. E depois quando tem de novo? Porque eu já vou querer marcar para a sua próxima viagem. Todo ano nós vamos em maio. 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 Esse ano é que nós colocamos para setembro. Em maio eu vou esse ano só no aniversário de casamento. Só com um casal amigo nosso e com o Emerson. Que a gente sempre consagra o aniversário de casamento lá em Israel. Mas a gente está ainda em setembro desse ano. E no ano que vem nós vamos em maio de novo. Maio de novo. Olha aí, cara. Vamos com a gente. Vamos para maio de novo. Uma das vezes vai com a gente. Não é? Isso. Pois é. Não sabia que você já tinha essa programação. Tem caravana. Já vou há dez anos, eu acho. Dez anos em Israel. Quem mais vai com você? Ou você que vai no comando ali? Eu que vou no comando com o Emerson. São dois ônibus, né? Aí com dois guias diferentes. Eu gosto de ir com ônibus só, que eu acho que a gente dá mais atenção às pessoas. Mas às vezes está muita gente na caravana. É o grupo maior, né? Aí vamos com dois ônibus. Como que você escolhe hoje em dia? O que que você vai pregar? O tema, sobre algo atual, sobre algo que o espírito te toca. Você fala, estou precisando. Algo que você já prepara com uma certa antecedência. Como que funciona o momento da pregação, do sermão? Bom, eu começo por uma varredura espiritual do local que eu vou ministrar. Normalmente eu quero saber a história da cidade, ou a história da igreja, ou o que aquele ministério começou a fazer. Eu começo mapeando aquele lugar que eu vou estar. E normalmente eu tenho esse tempo de busca com o Senhor. Normalmente uma palavra salta mais do que a outra. Minha leitura diária já me dá aquela revelação. E eu vou guardando aquela revelação que eu tive. Na semana passada eu li em Gênesis. Ou então, na semana retrasada eu estive em Atos. Às vezes eu fico presa num livro muito tempo. Eu fico em Atos mais tempo do que nos outros livros. E aí quando eu chego pra pregar, eu tenho essa mensagem que saiu do coração de Deus pra mim, em primeiro lugar, pra depois eu dar pra alguém. Por exemplo, agora eu tô presa em Gênesis. Eu tô no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Eu tô em Gênesis 1 sem parar por causa da conferência de mulheres. Então como a gente vai ficar em Gênesis, eu parei ali pelo Espírito. Então o Espírito Santo vai insistindo com a gente. Mesmo que a gente seja sem forma e vazio. Você tá com o coração vazio, tá sem forma. Mas Deus continua movendo. O Espírito Santo se move. Se move até você ter forma e estar cheio. Essa é a palavra do momento pra mim. Você no seu dia a dia, a sua rotina de oração é como essa busca? Você falou de Gênesis sobre essa conferência que vocês vão ministrar. Mas quando não tem um objetivo, um foco específico, a sua busca você abre. De que forma que você é chamado pra um livro específico, pra uma passagem específica? Você segue uma ordem? Sim, quando eu começo o ano, eu começo em Gênesis de novo. Aí o meu objetivo é chegar em Apocalipse. Então eu começo, cada ano eu tenho uma Bíblia diferente. Então eu aprendi com meus professores isso. Eu ganhei a Bíblia da Eixo, lá do ano passado. Ai, tão especial. Quando ela veio aqui, ela falou exatamente isso. Ela começa assim. Que ela tem uma Bíblia por ano. E ela falou que ela sempre se sente tocada a dar aquela Bíblia no ano seguinte pra alguém. Ai, eu preciso crescer nisso, Rebeca. Eu preciso crescer nessa dádiva de entregar essa Bíblia do ano anterior pra outra pessoa. Eu sou muito apegada ainda a essas Bíblias antigas. Eu guardo elas. Mas é uma boa, viu? Deus falou comigo agora. Acho que eu tenho que fazer isso, Rebeca. Você tá certa. Ela já tinha falado isso comigo uma vez, que eu tinha que entregar essas Bíblias. Mas eu começo em Gênesis. E vou seguindo até Apocalipse. E fico presa em alguns livros. E esses livros que eu fico presa são os melhores. Porque Deus normalmente me dá mensagens que podem virar pão diário pra outras pessoas também. E nas minhas redes sociais também. Então essa é a minha rotina de oração e de leitura da palavra. E o horário específico assim? Eu não tenho horário específico. Tem gente que tem uma... Ah, eu acho o máximo. Gente que acorda, toma banho, escova o dente, faz o que tem que fazer de manhã. E já tem uma rotina, leva o filho na escola. Eu não tenho horários tão bonitinhos assim como as pessoas têm. Eu sou meio desorganizada pra isso. Mas glória a Deus que o Espírito Santo me puxa. De uma maneira que eu já coloco um podcast. Eu já começo a ouvir uma palavra no dia. Naquela hora eu já peço licença pra o que eu estiver fazendo. E vou pra palavra naquela hora. O meu ritual contínuo é de pregação. Então pra eu pregar eu tenho que estudar. Então eu já paro algumas horas antes. E já vou estudar para a palavra. Mas antes de estudar pra palavra, eu tenho que comer. Pra minha vida. Então eu vou lá, como a minha porção. Aí depois eu pergunto a Deus, qual é a porção do povo? Essa é a minha porção. E qual vai ser a porção do povo? Então a porção do povo eu preparo. E às vezes eu misturo as duas. Aquela que eu recebi e aquela que eu preparei pro povo. Hoje em dia, assim, você, além da Bíblia, né? Que é o principal da sua comunhão com Deus. Da sua intimidade. Quais os outros conteúdos que te fazem alimentar de conhecimento e de sabedoria? Você busca mais na leitura de outros livros? É em podcast, é em outras pregações que você assiste? Quem que te inspira também a querer mais? A crescer mais? Seja no Brasil ou fora do Brasil? Sim. Eu leio alguns rabinos. Gosto muito de ler. O Hab Hashem de Breslav. É um rabino que eu gosto muito. Estou lendo o Anatomia da Alma há alguns anos. Já porque é um livro enorme. É um livro de consulta. Eu sempre volto nele. Eu gosto muito do Jonathan Franklin, que é um homem de Deus tremendo. É um cara que me inspira não só nos livros dele, podcasts dele, mas com a vida dele. É uma pessoa que eu conheço mais a vida. Então, essas pessoas que me inspiram com a vida, eu costumo indicar as leituras. Quem eu não conheço muito a vida, eu tenho um pé atrás até que a vida me diga alguma coisa. A vida com Deus dessa pessoa me diga alguma coisa pra eu indicar. Mas o Charles Swindle também é alguém que eu leio bastante. Eu tenho alguns outros livros que eu leio que são seculares, como Mulheres que Andam com Lobos. É um livro que eu li há pouco tempo, indicado pela Sebrasis. Eu li também. Mas eu fico com a Bíblia, número um. Não tem nada melhor do que a Bíblia pra gente. Porque tem gente que fala, mas tal pessoa já leu a Bíblia várias vezes. Mas a palavra sempre se revela diferente. Ela não para de se revelar. É tão lindo, né? Não é um livro qualquer, muito pelo contrário. É aí que a palavra de Deus fala pra gente. Cada vez que você lê, ela te bate de um jeito. Sim. E aí você vê uma genealogia diferente que você não viu na outra vez. Não pule as genealogias. Elas são muito importantes pra gente. Filho de quem? Por quê? Qual o nome? Eu adoro saber o nome da pessoa. Escrafonchá mesmo. E lá, por que se chamou isso? O que significa esse nome? Então, quer dizer pra mim, esse nome quer dizer isso. Então, Débora significa abelha, zumbideira. Tem jeito pra mim. Se Débora também era zumbideira, era faladeira como eu sou. Então, tem jeito pra mim também. A Bíblia é muito rica, muito linda. Você se sente motivada hoje em dia a aprender o que mais? O que te motiva a seguir adiante? Onde você quer ainda crescer mais ou realizar mais? Em que parte do teu ministério ou pessoal? Uau! Eu tenho tantos sonhos, Karina. Você não sabe, eu sou uma sonhadora. Eu ainda sou uma menininha, viu? Eu tenho sonhos. Essa semana, eu recebi da minha gravadora essa pergunta. Eles pararam comigo e disseram, Fernanda, onde você se vê daqui a três anos? O que você quer fazer? Onde você quer crescer mais nesses três anos? Eu acredito que eu quero crescer mais na minha música. Na música que eu faço. Mas eu também quero crescer mais nos meus vídeos. Como atriz, como produtora de conteúdo pra cinema. Eu acredito no audiovisual como ninguém. Meu filho quer fazer teologia e quer fazer cinema. Nenhuma influência. Imagina se teve alguma influência de mim. Não veio nenhuma influência. Minha filha também quer fazer... Que tipo de conteúdo que você imagina? Pro cinema e... Pra cinema, eu queria fazer o conteúdo do livro. São 29 histórias diferentes. E eu escrevi cada história como um videoclipe. No formato de videoclipe. Então, quando você lê o livro, você tá assistindo um videoclipe. Já fiz alguns videoclipes baseados nessas histórias. Por isso, eu não fiz livro novo ainda. Fiz alguns livretos. Mas livro que eu mesmo sentei pra gerar como videoclipe e tal, eu ainda não fiz. Mas eu pretendo fazer alguns conteúdos de cinema, de videoclipes, com as histórias do meu próprio livro. Então, são 29 histórias. É muito clipe, né? Nossa, olha. É clipe best. Já tá começando com um, não é? Já fiz. Já tá começando com um. Ah! Me pegou! Me pegou! Me pegou! Ela sabe! Sim. A gente tá começando com um que fala do Quarto Rosa. Que vai ter a participação das filhas, das Voices. Olha, se nos próximos tiver alguém com meu perfil, eu vou ter o maior prazer. Esse tipo de atuação eu faço. Outros livros já deixei de mão. Vocês são testemunha! Olha ela aqui! Sério que você toparia? Lógico, pra relatar. Uma obra de Deus, algo assim. Com certeza. Com certeza, né? Gente, eu já quero muito. Pronto, já vou te escalar pra onde esse Netflix. Vamos fazer Netflix junto. Vamos lá. Vai ser demais. A gente tá fazendo agora a história do próximo clipe. Eu e a Eixla. Chama Meu Consolador. E a gente vai estar dentro desse Quarto Rosa de novo. Quero muito que você veja. Quero que você viva essa experiência do Quarto Rosa. Onde nós, quando éramos meninas, a gente parava pra orar pelos nossos maridos, futuros. Pros filhos que nós teríamos. Pro ministério que nós teríamos. Era tudo ali no Quarto Rosa. Então, nosso objetivo é levar as jovens de volta à inocência. Sim. A uma intimidade maior e radical com Deus. Pra poder viver mais tarde os milagres que nós temos vivido. Sim, e isso é muito difícil. Vocês vão motivar muito as jovens, né? Em nome de Jesus. Amém. Porque o mundo tá tão perdido, né? A juventude tá... Não sabe aonde se agarrar, né? E a gente demonstrar os valores, né? Os valores do reino. De sermos santas mesmo. De buscar a santificação. Desde muito jovem. Sim. É isso que faz crescer espiritualmente. Isso que faz a pessoa ter mais força, mais fé. E os jovens têm os valores invertidos, né? Eu vou viver tudo na minha vida agora e depois é que eu vou pensar. Quando eu tiver velhinha, eu penso em Deus. Isso não é legal. Não sabe nem se vai chegar até lá. Pois é. Se Jesus volta antes. Se Jesus volta antes. Ou se a pessoa é colhida antes do tempo também, né? Tem isso. E é um engano, né? Isso eu vou viver tudo que eu tenho pra ver. Sendo que você pode ser moldado pra viver o melhor que a vida... Pelo poder do Espírito Santo e o melhor na sua mocidade. Mas a gente já passou por isso. Você descobriu muito antes do que eu. Eu sou agora aos 40. Não tem problema. Não tem nada 40. Passei da juventude. Foi lá pra descobrir. Mas se eu puder, né? Dar um conselho pros jovens. É que cada vez, quanto mais cedo vocês buscarem, né? Pela santificação, buscarem seguir os valores bíblicos, os valores de Deus, valores do reino, mais vocês serão felizes. Mais vocês serão menos enganados, né? Pelas propostas do mundo. Que são propostas do mal, embaladas com papel maravilhoso, brilhante, que vai te trazer alegria e liberdade. São coisas passageiras. São coisas que passam e que não trazem uma felicidade genuína, não trazem uma paz real. Então, eu falo muito pras pessoas não se deixarem levar pela ilusão do que elas estão vendo nas redes sociais. O que elas estão vendo no grupinho que elas andam, né? Porque isso não leva a caminhos que são caminhos de Deus. Então, quanto antes a gente descobre, melhor pra nós. Pra nossa alegria e realização pessoal, né? Karina, meu filho fez uma música. Ele trouxe pra mim. Ele falou, eu não quero lançar essa música primeiro, porque eu não quero ser conhecido por uma música de amor. Mas, eu acho até que ele devia ter lançado já. Mas ele falou assim, na música, eu vou casar com ela. E ele falou, eu preciso lançar essa música pros jovens quererem casar. Porque ele falou, os jovens não querem mais casar. Eles têm tanta história ruim na vida deles, que eles não querem mais ter um casamento, eles não querem mais ter uma família. E ele falou, eu quero me casar. Eu quero ter uma família. Ele falou isso pra mim, eu fiquei parada olhando pra ele, com o olho cheio d'água. Sabe? Pensando. Ok. Que bom. Fiz um bom trabalho. Estamos chegando lá, né? Já, já tem um pouco mais pra se cumprir. Mas eu acredito que Deus está fazendo isso através da vida dos meus filhos. Mas não só dos meus filhos, mas também das pessoas que te ouvem. Das pessoas que estão me ouvindo agora. Das pessoas que estão, quem sabe, vivendo um momento difícil de suicídio. E esse é o pior mal. Se eu posso dizer que é o pior momento da nossa história. É o momento em que os jovens estão pensando nisso. Com tanta informação. E eu diria, olha, busca o Senhor na sua juventude. Porque crescendo, você não vai se desviar do Senhor. Busca o Senhor ainda na sua terra e idade. Porque crescendo, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você tem jeito. Você ainda vai voltar pra ele. Assim como foi com a minha vida. Se eu não tivesse buscado a Jesus com cinco anos de idade, carinho, o que seria de mim? Depois aos treze, depois mais tarde, depois aos vinte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, não desista de viver, eu diria, hoje pra essa geração. Você percebe que a geração hoje, ela está mais carente, realmente, da palavra de Deus, carente de valores. E existe uma urgência daqueles que têm essa palavra, de estar proclamando mais fortemente? Sim, os jovens estão carentes, estão sendo ceifados muito cedo. Eu acho que a gente tem a responsabilidade, a gente tem o dever de socorrer toda essa geração. Por isso que eu tenho voltado a falar tudo sobre a minha adolescência. Deus falou comigo, Fernanda, volta a falar sobre a sua adolescência, volta a falar sobre os seus primeiros dias. Porque essa geração não ouviu ainda. Eu falo, poxa, eu tenho vinte anos de ministério, vinte e nove anos de ministério. Deus, eu estou voltando a contar as mesmas histórias. Deus fala comigo, sim. É outra geração que tem que ouvir. Que você teve esse coma alcoólico. Tem que ouvir que você pensou em se matar. Tem que ouvir que você sofreu, sim, com a sua família. Que você sofreu com os namorados que você teve em épocas erradas, antes do tempo. A gente gravou uma música, eu e a Esla. Meu pai me falou Pra eu namorar na hora certa Minha avó me ensinou Quem não quer casar, não namora E aí a canção vai falando como um testemunho de vida Mas eu me envolvi com um rapaz Perdi a inocência, a minha paz Pra quê? Perder a paz? Pra quê perder a inocência? Então, a gente está voltando ao começo de tudo E contando pra essa geração que a gente viveu Agora ouvindo a sua voz tão linda, né? Que música tem tocado mais seu coração nesse momento? Porque eu acho que tem fases, né? Pra você cantar mesmo Que música você tem cantado e usado pra louvar a Deus nesses dias atuais Sabe que tem uma música que eu gravei agora há pouco tempo? Ela fala sobre a ilha de Patmos, né? Escreve Ela diz Escreve para minha igreja Sobre o meu reino Seu futuro lar Escreve a canção que os anjos cantam E que muito em breve Minha igreja irá cantar Fala sobre a volta de Jesus E a ordem de Jesus a João na ilha de Patmos Foi um clipe muito forte Foi o Robert Scheich que dirigiu E ele trouxe o Ed, um ator da Record Pra fazer o papel de João E foi maravilhoso Porque a presença de Deus nos tomou de um jeito E o Ed falou comigo assim Fernanda, fiz tanto papel que bati em mulher, sabe? E agora eu estou aqui na cena fazendo Jesus Fazendo João E Jesus falando comigo E ele Nós nos emocionamos muito na cena E essa música me persegue, sabe Karina? Eu estou o tempo todo escreve Escreve e fala pra minha geração Escreve e fala pro mundo Escreve e fala pras pessoas Vai nos programas de TV Avisa que eu estou voltando Avisa que eu quero transformar a vida deles agora Faz com que eles escrevam também na tábua do coração deles Aquilo que eu tenho pra eles E essa tem sido uma urgência pra mim Escrever E essa música não me larga É minha Faz parte do EP do Eden Wedding Mas às vezes eu acordo com essa canção Escreve Fernanda Porque é pra mim também Tem um coral de anjos no meio da canção Aliás É linda, né? A gente vai enxergando assim Você vai contando Aliás, uma experiência que eu tive em Israel Já que você falou de Israel Única Eu tenho isso gravado Eu estava na igreja em Bethesda E comecei a cantar A tua glória faz E o meu baterista estava filmando Só estava eu na igreja e o baterista E a igreja é famosa pela acústica que tem Com que eu vou ir mais Assim, fora do tempo mesmo Me leva bem junto a ti Me faz flutuar Ele gravou Eu estava dentro do avião Já voltando para o Brasil Quando eu coloquei o fone Ele falou Ô, Gran Tem uma inédita que me chamava Ô, Gran Ouve isso aqui pra mim Aí quando eu coloquei no ouvido Tinha um coral comigo Que não estava rebatendo com a igreja Não tinha a ver com o eco da igreja Era um vocal no tempo E de homens E só tinha eu na igreja Eu, menino, filmando Eu, que hoje é pastor E fazia A tua glória faz O coral Bem grave Com que eu vou ir mais Me leva bem junto a ti Me faz flutuar É o coral Amém, amém Quando eu ouvi isso Eu fiz a mesma coisa Falei, Léo Manda pro nosso técnico Manda Pro nosso técnico Porque eu posso estar enganada Eu não posso falar besteira por aí Aí mandei pro Renatinho Renatinho ouviu e falou Não Separei em dois canais aqui Tô ouvindo Isso aconteceu lá Não tinha ninguém lá cantando Eu falei Não tinha ninguém cantando Eu estava sozinha Eu estava sozinha Com o Leonardo Filmando Leonardo filmando de celular E eu cantando sozinha O grupo estava do lado de fora E mesmo que tivesse um coral Seria um coral gregoriano Seria um coral Em português Seria um coral gregoriano Como eu não veria esse coral lá E eu tive uma das maiores experiências Com Deus em Jerusalém E onde foi parar essa gravação? Está no meu celular em algum lugar Posso mandar pra você depois Menina, que lindo Você pode ter isso Não tem problema Ai, que lindo Eu não conto em todos os lugares Porque as pessoas não creem Ai, como não pode crer isso? Mas se você crer, eu mando pra você Que lindo Que coisa linda Foi linda Não foi a primeira vez Que eu ouvi anjos cantando, né? Tem uma outra canção As águas do trono Gelavam iniquidade No dia que eu caí no poder de Deus Que eu vi os anjos Vi Jesus Eles cantavam Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh E só eu ouvia Oh, oh, oh Várias vezes Então a experiência foi muito forte São coisas que eu quero reviver Coisas que estão aí E às vezes eu revivo em sonhos Às vezes eu revivo durante uma ministração Alguma manifestação angelical assim E hoje eu dei pra falar contigo sobre isso Hoje Deus me deu essa oportunidade De contar pra você Porque você crê Que lindo Amém Que lindo Eu quero até um dia Experiências como essas Ah, você vai buscar E você vai ter sim Em nome de Jesus Amém Ai 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 Anjos por todo lado agora Ai, ai Ai, ai Ai, canta Jesus pra ela É tão bom, né? É muito boa A presença de Deus Ai, canta mais um pedacinho As águas do trono Te lavo a iniquidade O poder do sangue Liberta de verdade Liberta de verdade Oh 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 Também fico emocionada Ai, gente, olha aqui Eu já escondo isso aqui Porque, ai, é difícil ver Oh, Jesus lindo Ai, meu Deus Essa canção se chama Águas do Trono Que coisa linda E ela nasceu num momento espontâneo, assim Então, de onde nascem as tuas composições, assim Pois é Cada vez de uma maneira É, não tem uma regra Às vezes as canções vêm de amigos Ela vem a letra, vem a letra já com a melodia Vem a letra com a melodia É De uma vez Raramente, quando o Emerson faz a melodia Aí eu coloco letra com ele Mas, quando eu estou fazendo as canções Vem a melodia e letra junto Ou até, quando eu não estou tocando Estou cantando sozinha Vem a letra e a melodia junto Mas é um mistério, sabia, Carina? Nossa, né? É um mistério Eu que sou uma musicista frustrada, né? Eu que não tenho tanta música no violão e no piano Tenho pessoas que tocam mais do que eu, graças a Deus, né? Na voz, você chegou a fazer algum preparo específico? Depois que eu já estava na estrada Você canta tão lindo, assim Uma voz tão limpa, né? Tão afinada Não tem nenhum treino? Não, não tem Que lindo Não tem Mas depois que eu tive um calo muito sério Nas pregas vocais Eu tive um nódulo Foram dois nódulos e um cisto Teve que fazer alguma cirurgia? Graças a Deus eu não operei Não operaria hoje de novo Tem um cisto que às vezes enche de água Aí eu volto pra fono Faço fono e continuo cantando Eu tenho uma voz mais de drives Tenho um roquinho na voz Mas é da voz mesmo As pessoas perguntam Mas faz parte do meu timbre É bonita Não é? Se você gostou É muito linda Amém Mas eu faço fono Fonoterapia Fiz um pouquinho de aula de canto Depois que já estava estourada mesmo Pra poder usar corretamente Mas a parte falada Sempre é a parte que a gente gasta um pouco mais Mas eu cuido da voz sempre Quando você teve essa primeira inspiração Da primeira música Como foi? Você se lembra? A primeira música evangélica foi essa Que eu acabei de cantar pra você Eu lembro que eu estava tocando O Géser Júnior, um amigo meu Estava tocando piano E eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo E a presença angelical Presença angelical Eu sabia que tinham anjos no ambiente E eu queria falar sobre as águas do trono de Deus Que lavam a iniquidade A iniquidade é o pecado premeditado Eu recém convertida Pensando, Deus, eu tenho tanto pecado ainda Eu ainda penso assim Porque a gente não para de pecar A gente peca por tropeço Por engano Por acidente de percurso Mas acaba tropeçando em alguma pedra Mas eu estava tão intensa De ser lavada no sangue de Jesus imediatamente Eu queria tanto estar pronta pra ministrar Eu queria tanto ser perdoada E assim, só quem pecou muito É que sabe o quanto é perdoado Só quem sabe e tem consciência dos seus pecados passados É que sabe como o perdão é importante Tem gente que fala assim Ah, esses crentes ficam falando de perdão o tempo todo É, que fala Ah, não precisa o que passou, passou Não, não é assim O que passou, passou Quando Jesus perdoou, lavou no sangue dele Então O poder do sangue Liberta de verdade Então eu comecei a cantar essa canção espontaneamente E o Giazir Júnior começou a ir atrás Com a melodia E nós fizemos essa canção juntos Foi muito lindo Que linda Gente, olha Eu nem sabia que tinha sido a primeira Foi a primeira Você viu como você está voltando lá atrás Essas coisas Eu estou começando tudo de novo Estou começando como adolescente Você viu Olha, vocês também podem recomeçar A gente está recomeçando na lembrança Mas cada um que estiver afastado da fé E que se sente tão pecadora Às vezes se sente Impossível de voltar Tão impossível A gente Todo dia a gente tem essa oportunidade E deve E deve se sentir apto A ser restaurado A ser modificado É o que Deus mais quer Jesus O Espírito Santo Querendo nos resgatar A todo momento Então Não se sinta tão longe A ponto de não ser resgatado Sinta que o poder de Deus Tudo pode E a gente Pelas nossas próprias mãos Nós não podemos Então não se sinta ocupada Dos erros Sintam-se amados Sintam-se queridos Sintam-se Glória É assim Que Deus está lá Querendo Querendo te dar mão Quanto mais longe Mais perto Karina Quanto mais a pessoa Se sentir suja Ou longe Mais Deus está perto Deus gosta dos lugares vazios Para ele preencher Deus gosta de ver pessoas Quebrantadas Chorando Pessoas que de repente Estão pensando assim Ah, para mim não tem mais jeito A graça não é para mim Não Para essas pessoas É que a graça é É para essa que disse Que não tem mais jeito É que tem jeito E vamos começar do zero E vamos levantar do chão E vamos ser cheios Do Espírito Santo Vamos ver os anjos Vamos ser libertos De todo tipo de Influência maligna Amém Os demônios vão passar Longe de nós Em nome de Jesus E nós seremos mais que vencedoras Com certeza Aleluia Glória Ai que lindo Que lindo Eu só tenho que te agradecer Muito, muito Amém Por todas as tuas palavras Pelo teu exemplo Pela tua história Tua jornada Amém Por esse coração lindo Que transborda O amor de Deus Por essa voz Tão linda Que parecem anjos Cantando Glória a Deus Se você ouviu A presença dos anjos É isso que a gente Quer fazer o tempo todo É trazer a presença de Deus E o movimento dos anjos Para todas as casas Todos os lugares Que a gente chega Porque a gente sabe Que a batalha espiritual existe Mas que os anjos de Deus São mais do que Aqueles que estão contra nós Então anjos Por todos os lugares Ao redor daqueles Que creem E eles os guardam Amém Amém E eu queria que você Deixasse uma palavra final Para todo mundo Que acompanhou Que eu tenho certeza Que foi muito edificado Que aprendeu muito Que se inspirou demais Aleluia Para a gente finalizar O nosso papo Chegamos ao fim Mas eu quero dizer Seja firme Constante Não vacilante O Senhor é aquele Que acredita Que você pode ser forte Exatamente na área Que você foi fraco Então lembra de Pedro Que foi fraco Onde ele era forte Lembra de Paulo Quantas vezes ele naufragou Quantas vezes ele tomou surras Em praça pública E nem por isso Ele era menos amado Por Deus Pelo contrário Ele foi o apóstolo da fé Então você também pode ser Muito forte Na área que você já foi fraco Na vida Sua pior dor Pode ser o seu maior ministério Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém E se você gostou Do nosso bate-papo Do nosso Positivamente Lembre-se De compartilhar com todos Lembre-se De deixar o seu comentário De fazer seus pedidos Quem vocês querem ver aqui também Realizamos hoje O pedido de milhares De pessoas Que pediram por ela Que bom Então é uma honra Realizar também A vontade de vocês Sejam muito bem-vindos E sejam sempre Edificados Restaurados Motivados Inspirados Um beijo Um beijo no coração De vocês E até o próximo Positivamente Tchau Tchau Mua 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 Amém.